Piada. Aula de matemática. A professora pergunta para o Joãozinho. Joãozinho, se eu lhe der dois gatos, mais dois gatos, mais dois gatos, quantos gatos você terá? Sete gatos. Acho que o Joãozinho não entendeu a pergunta. Eu lhe dou dois gatos, mais dois gatos, mais dois gatos. Com quantos gatos você fica? Sete gatos, professora. Vamos mudar a pergunta. Eu lhe dou duas laranjas, mais duas laranjas, mais duas laranjas. Com quantas laranjas você fica? Seis laranjas. Muito bem, Joãozinho. Agora vamos voltar ao exemplo dos gatos. Dois gatos, mais dois gatos, mais dois gatos. Com quantos gatos você fica? Sete gatos. Mas por que sete, Joãozinho? Porque eu já tenho um gato em casa. E aí E aí E aí E aí E aqui E aí